J.R. Biafino J.R. Biafino J.R. Biafino Ela quando chega com leito na mão A galera fica louca quando vê esse avião De shortinho curto e corpo escultural A novinha fica louca, macharada paga Ela só quer dançar, se divertir Ela não tá nem aí pra ti Ela só quer dançar, se divertir Ela não tá nem aí pra mim A onda dela é Curtir o paredão, o sonho dela é Ficar com o safadão A onda dela é Descer até o chão, a lombra dela é C.R. Biafino E é sucesso E J.R. Biafino E J.R. Biafino E estúdio G.P.E. Fechado com sucesso Vai conosco aí Já estou cansado de esperar por ti Vou fechar a minha porta e vou dormir Não adianta vir me procurar Que no meu coração cê não vai mais entrar Fechei todas as portas do meu coração Te dei todas as chances e você não quis não Agora que estou com outra vem me procurar Procure outro coração pra você brincar Não dá, não dá, agora não dá Procure outro coração pra você brincar Não dá, não dá, agora não dá Não adianta me ligar, eu não vou te escutar Não dá, não dá, agora não dá Procure outro coração pra você brincar Não dá, não dá, agora não dá Não adianta me ligar, eu não vou te escutar É J.R. Biafino Já estou cansado de esperar por ti Vou fechar a minha porta e vou dormir Não adianta vir me procurar Aqui no meu coração cê não vai mais entrar Fechei todas as portas do meu coração Te dei todas as chances e você não quis não Agora que estou com outra vem me procurar Procure outro coração pra você brincar Não dá, não dá agora Não dá, não adianta me ligar Eu não vou te escutar Não dá, não dá agora Não dá, não adianta me ligar Eu não vou te escutar Não dá, não dá agora Não dá, procure outro coração pra você brincar É J.R.B. Apino Inconfundível Foi brincar com o coração, agora sofre de solidão J.R.B. Apino Mais um pra tocar em todos os paredos Oh meu amor que tá acontecendo Cê tá falando inglês, não tô entendendo Fale comigo sem complicação Sei que foi, comecei essa discussão Só quero te amar e te fazer feliz Esqueça meu amor que eu te vi Sei que comecei essa discussão Por conta do ciúme do meu coração Só quero te amar e te fazer feliz Esqueça meu amor que eu te vi Sei que comecei essa discussão Por conta do ciúme do meu coração Perdoe meu amor, não quero te ver chorar Tô medo pra você, nunca mais te magoar Sei que fui culpado dessa discussão Mas estou arrependido, não faço isso mais não Não tô entendendo Não tô entendendo Oh meu amor que tá acontecendo Cê tá falando inglês, não tô entendendo Fale comigo sem complicação Sei que foi, comecei essa discussão Sei que comecei essa discussão Só quero te amar e te fazer feliz Esqueça meu amor que eu te fazer feliz Sei que comecei essa discussão Por conta do ciúme do meu coração Perdoe meu amor, não quero te ver chorar Tô medo pra você, nunca mais te magoar Sei que sou culpado dessa discussão Mas estou arrependido, não faço isso mais não Não tô entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo Ei, ei Tá a fim de escutar a nova música do JR Bapino Pra falar de amor, JR Bapino Estúdio GPF comigo, véi Quanta saudade eu sinto de você Uma saudade imensa de te ver Não me acostumo longe de você Quanto dia, quantas horas pra te ver Não vejo a hora de encontrar você E te falar o quanto que te quero Uma vontade louca de pegar sua mão Beijar a sua boca e te falar De coração pra coração Amor, nunca mais me deixe só Aqui, com essa solidão Pois apaixonar, JR Bapino Estúdio GPF falando de amor Quanta saudade eu sinto de você Uma saudade imensa de te ver Não me acostumo longe de você Quanto dia, quantas horas pra te ver Não vejo a hora de encontrar você E te falar o quanto que te quero Um desejo louco de pegar sua mão Beijar a sua boca e te falar De coração pra coração Amor, nunca mais me deixe só Aqui, com essa solidão É pra tocar no coração É um piseiro apaixonado É JR Bapino Isso é JR Bapino Pra tocar no seu coração É mais um piseiro arrochado De JR Bapino Estúdio De pé Ainda lembro do primeiro beijo No primeiro encontro que a gente ficou Ainda lembro seu jeitinho tímido Sorriso tão lindo e um cheiro de flor Naquela noite eu me apaixonei Meu coração quase que infartou Quando de ti eu me aproximei E você me abraçou Foi ali que começou A nossa história de amor E ontem fez mais um ano E a gente comemorou Vem se apaixonar JR Bapino E o piseiro arrochado É pra tocar no coração Vem se apaixonar JR Bapino Ainda lembro do primeiro beijo No primeiro encontro que a gente ficou Ainda lembro seu jeitinho tímido Um sorriso tão lindo e um cheiro de flor Naquela noite eu me apaixonei Meu coração quase que infartou Quando de ti eu me aproximei E você me abraçou Foi ali que começou A nossa história de amor E ontem fez mais um ano E a gente comemorou A JR Bapino E é sucesso Vai ser sucesso Mais um sucesso Olha o sucesso A JR Bapino É pra tocar no coração Vem se apaixonar JR Bapino E o piseiro arrochado Vem se apaixonar JR Bapino Estúdio GPE Rimô Rimô como é que é JR Bapino É pra tocar no coração Me apaixonei pela linda mulher Mas ela disse que não me quer Ofere-se pra ela o meu coração Ela me olhou nos olhos e me disse não E agora o que vou fazer Não vejo outra solução A não ser beber Ela me falou Tente me esquecer E vai procurar alguém que goste de você Te quero não beber Te quero não beber Ela me falou Não gosto de você Te quero não beber Te quero não beber Vai procurar alguém que goste de você Te quero não beber Te quero não beber Ela me falou Não gosto de você Te quero não beber Te quero não beber Vai procurar alguém Tente me esquecer É JR Bapino E o piseiro arrochado Estudo GPS É marido e rugaço Me apaixonei pela linda mulher Mas ela disse que não me quer Ofere-se pra ela o meu coração Ela me olhou nos olhos e me disse não E agora o que vou fazer Não vejo outra solução A não ser beber Ela me falou Tente me esquecer E vai procurar alguém que goste de você Te quero não beber Te quero não beber Ela me falou Não gosto de você Te quero não beber Te quero não beber Vá procurar alguém que goste de você Te quero não beber Te quero não beber Ela me falou Não gosto de você Te quero não beber Te quero não beber Vá procurar alguém Tente me esquecer É JR Bapino E o piseiro arrochado É show, é show, é show, é show, é show, é show Vem se apaixonar Isso é JR Bapino Vamos falar de amor Vem comigo, vem Hoje você me acordou Falando pra mim assim Que ia embora E o nosso amor chegou ao fim Não entendi Fiquei sem acreditar Pois falava que me amava E agora quer me deixar Olha amor Não faça isso não Pois você agindo assim Só maltratar o meu coração Olha amor Não passa isso não Pois você agindo assim Só maltratar o meu coração Isso é JR Bapino Vamos falar de amor Vem comigo, vem Hoje você me acordou Falando pra mim assim Que ia embora E o nosso amor chegou ao fim Não entendi Fiquei sem acreditar Pois falava que me amava E agora quer me deixar Olha amor Não faça isso não Pois você agindo assim Só maltratar o meu coração Volta amor Não faça isso não Pois você agindo assim Só maltratar o meu coração Jota, rei, rei, rei Via Pino Pra tocar no paredão Ao vivo Alô, Vilmar Ferreira Divulgação Júlio César Musical FM Onde vai rolar festinha? Jota, rei, 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 rei Mais uma Batonha de todos os paredões Estúdio GPE Olha o sucesso Mais um sucesso Vai ser sucesso Hoje vai rolar festinha A respeito de mantelo O uísque, cerveja gelada E todo mundo bebo Novinha descendo e subindo Em cima do paredão Só na coleografia Descendo até o chão Hoje vai rolar festinha A respeito de mantelo O uísque, cerveja gelada E todo mundo bebo Novinha descendo e subindo Em cima do paredão Só na coleografia Descendo até o chão Descendo, subindo Boleto na mão Rodando, rodando Em volta do litão Descendo, subindo Boleto na mão Rodando, rodando Em volta do litão Olha o sucesso Mais um sucesso Vai ser sucesso Vai ser sucesso Espalha, espalha, espalha Que é sucesso Hoje vai rolar festinha A respeito de mantelo O uísque, cerveja gelada E todo mundo bebo Novinha descendo e subindo Em cima do paredão Só na coleografia Descendo até o chão Hoje vai rolar festinha A respeito de mantelo O uísque, cerveja gelada E todo mundo bebo Novinha descendo e subindo Em cima do paredão Só na coleografia Descendo até o chão Descendo, subindo Boleto na mão Rodando, rodando Em volta do litão Descendo, subindo Com o copo na mão Rodando, rodando Em volta do litão J-R-B-A-B-N-O Espalha, espalha, espalha Que é sucesso É J-R-B-A-B-N-O É J-R-B-A-B-N-O Eu vou te ensinar A dança do cremosinho Pra tu fazer bonito Quando tiver num balinho Se tu não sabe Vem cá, vou te ensinar É só fazer O que eu mandar Pra frente e pra trás Pro lado, pro outro E pinha a bundinha Mexendo gostoso Pra frente e pra trás Fazendo assim Dance comigo A dança do cremosinho É muito fácil, né De se dançar E aprender E também de ensinar É muito fácil, né É gostosinho Dance comigo A dança do cremosinho Pra frente e pra trás Pro lado, pro outro E pinha a bundinha Mexendo gostoso Pra frente e pra trás Fazendo assim Dance comigo A dança do cremosinho É J-R-B-A-B-N-O Eu vou te ensinar A dança do cremosinho Pra tu fazer bonito Quando tiver num balinho Se tu não sabe Vem cá, vou te ensinar É só fazer O que eu mandar Pra frente e pra trás Pro lado, pro outro E pinha a bundinha Mexendo gostoso Pra frente e pra trás Fazendo assim Dance comigo A dança do cremosinho É muito fácil, né De se dançar De aprender E também de ensinar É muito fácil, né É gostosinho Dance comigo A dança do cremosinho Pra frente e pra trás Pro lado, pro outro E pinha a bundinha Mexendo gostoso Pra frente e pra trás Fazendo assim Dance comigo A dança do cremosinho Isso é J.R. E atira pra tocar Em todos os paredões Simbora vai Ela é muito louca Ela é safadinha Quando ela bebe muito Ela perde a linha Ela balança a bundinha E desce até o chão Com o dedo na boquinha Na frente do paredão Ela é muito louca Ela é safadinha Quando ela bebe muito Ela perde a linha Ela balança a bundinha E desce até o chão Com o dedo na boquinha Na frente do paredão Espalha, espalha, espalha Ela quer sucesso Ela é muito louca Ela é safadinha Quando ela bebe muito Ela perde a linha Ela balança a bundinha E desce até o chão Com o dedo na boquinha Na frente do paredão Ela é muito louca Ela é safadinha Quando ela bebe muito Ela perde a linha Ela balança a bundinha E desce até o chão Com o dedo na boquinha Na frente do paredão É sucesso, é? J.R.B. Apiro Estúdio GPE Espalha que dá certo Espalha, espalha, espalha Que é sucesso Isso é J.R.B. Apiro Pra tocar em todos os paredores Me chamou de vagabundo Desgraçado e cachaceiro Que não me suporta mais E não suporta o meu cheiro Mandou eu ir embora Ou voltar pro cabaré Que eu era homem pra puta Não sou homem pra mulher Ela tá revoltada Ela tá revoltada Tá revoltada Só porque bebi um pouco E dormi fora de casa Ela tá revoltada Tá revoltada Só porque bebi um pouco E dormi fora de casa Ô mulher Ô mulher Tu tem certeza que tu quer Que eu volte pro cabaré Ô mulher Ô mulher Tu tem certeza que tu quer Que eu volte pro cabaré Então eu vou Voltar Voltar pro desmantelo Só vou voltar pra casa Quando tiver muito bem Então eu vou Voltar Voltar pro desmantelo Só vou voltar pra casa Quando tiver muito bem Isso é J.R.B. Apiro Pra tocar em todos os paredores Me chamou de vagabundo Desgraçado E cachaceiro Que não me aguenta mais E não suporta o meu cheiro Mandou eu ir embora Ou voltar pro cabaré Que eu era homem pra puta Não sou homem pra mulher Ela tá revoltada Tá revoltada Só porque bebi um pouco E dormi fora de casa Ela tá revoltada Tá revoltada Só porque bebi um pouco E dormi fora de casa Ô mulher Ô mulher Tu tem certeza que tu quer Que eu volte pro cabaré Ô mulher Ô mulher Tu tem certeza que tu quer Que eu volte pro cabaré Então eu vou Voltar Voltar pro desmantelo Só vou voltar pra casa Quando tiver muito bem Então eu vou Voltar Voltar pro desmantelo Só vou voltar pra casa Quando tiver muito bem Isso é J.R.B. Apiro Estúdio GPE Mais uma pra tocar Em todos os paredões É show hein Espalha que dá certo Espalha que é sucesso Fala Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.